Vem cá, se a pessoa ir procurar um psiquiatra, não? Eu não tô maluco. Quem tá maluco é esse outro cara dentro de mim. E você tem noção que essa frase é de uma pessoa bem maluca? Quando tínhamos um roteiro, que ainda tava longe do roteiro, do último roteiro de filmagem, nós também tínhamos a intenção de trabalhar com o Tomás Portela, sempre tivemos vontade, conhecemos ele, uma pessoa, como diz por aí, é um bicho de cinema, né? Um cara que pensa cinema muito bem e agrega muito aos filmes que ele realiza. O projeto pra mim surgiu através de um convite do Caio e do Fabiano Gulani. Estavam desenvolvendo uma comédia que envolvia Rio e São Paulo pra Buena Vista. Adorei conhecer o Tomás Portela, adorei o diretor. Tava empolgada, queria conhecer e foi, nossa, tem sido muito mais legal do que eu esperava. O cinema, em geral, é um ambiente meio estressante e eu acho que quando o diretor é tranquilo, o clima é outro no set, sabe? É muito bom trabalhar com um cara que entende tanto de cinema, com tanta estrada e, ao mesmo tempo, tão novo, né? Porque ele tem quase a minha idade. Ele tem a estrada, assim, de um Rui Guerra. Você levanta e sai e pega você pelo braço, sabe? Toda essa intimidade, tanto com o modo de falar, quanto com os bairros, quanto com as locações de ambas as cidades, eu já tinha. A nossa infraestrutura nesse filme é excelente, né? A gente tá trabalhando com o que há de mais moderno em termos de captação, com duas câmeras, a Alexa, com o que há de melhor de lentes, que ajuda bastante na hora de encontrar essa estética um pouco mais apurada. Nesse filme tem duas coisas que são muito diferentes, que são Eduardo e o Duca, Rio e São Paulo. Aí, conversando, a gente queria separar esses universos através da fotografia também. As nossas temperaturas são mais coloridas, quentes no Rio e São Paulo, menos. O Duca, ele é mais câmera na mão, mais steadicam, é um cara um pouco mais solto e o Eduardo tá nos tripés, nas coisas mais bem quadradinhos, assim como a vida dele. Não fui eu que te convidei, foi outro cara. Parecia você. Mas não era. Quer dizer, era, só que não. O conflito que tem na cabeça desse personagem é um pouco esses dois mundos que a gente tá construindo. Então, a gente na arte tá marcando muito isso, sabe? Tá marcando... Quando você entra no universo de São Paulo, ele é extremamente cartesiano, extremamente linhas retas, muito geométrico. E quando você chega no Rio, tudo é muito orgânico, tudo não tem contorno, não tem limite. Um pouco essa brincadeira. A gente está filmando em locações que são incríveis. Tipo, se eu olhar ao redor aqui, a gente vê prédios de São Paulo 360 graus, assim. Então, toda essa possibilidade, esse apuro de produção, realmente faz com que a coisa seja mais fácil que o meu trabalho. E aí, corta pra esse aqui, vê isso aí. Cortar!